E a Associação Nacional dos Municípios quer câmaras municipais com uma administração digital para melhorar o atendimento e a gestão das autarquias. Ideias partilhadas pelo presidente da Associação dos Municípios, que esta manhã esteve reunido com o NOZE. O núcleo operacional da Sociedade de Informação, o NOZE, tem sido um parceiro importante das autarquias no processo de modernização dos seus serviços. O NOZE continua a contribuir para que câmaras municipais cada vez mais tecnológicas atendam a cidadãos e empresas de forma cada vez mais eficaz, com menor custo e maior transparência. Entendemos que o digital é o caminho, porque é preciso transformar a nossa administração pública numa administração digital, porque é preciso aumentar a transparência, é preciso aumentar a proximidade, sobretudo com a nossa diáspora, e transformar as câmaras em serviços cada vez mais eficientes. Porque veja, é preciso ter lojas online em todas as câmaras, é preciso melhorar a capacidade do atendimento, fazer atendimentos online a muita coisa que o digital nos oferece, que ainda nós não estamos a aproveitar. Um dos pontos focais onde o NOZE tem trabalhado com os municípios é na revisão e atualização do SIM, o Sistema de Informação Municipal, que recebeu agora um upgrade para SIMPOL, o novo SIM. É uma transformação completa daquilo que é o atual Sistema de Informação Municipal, que foi desenvolvido já há mais de uma década, tem havido melhorias contínuas, mas não está adaptado aquilo que é a nova era digital, que é aquilo que o Sr. Presidente da Associação Nacional do Município disse bem, em que não é as pessoas que têm que adaptar à tecnologia, mas é a tecnologia que tem que se adaptar às pessoas. Temos que desenvolver soluções mais user-friendly, do ponto de vista do utilizador, mas também quem presta o serviço. Para que estas ambições sejam realidade, é necessário, de acordo com o Presidente da Associação Nacional dos Municípios, decisão política. O que falta, repito, e agradecer que fizessem o uso disto, é decisão política para que isto aconteça. Temos que trabalhar para reduzir os custos-fatores, para que, de facto, possamos colocar tecnologias em todos os cantos de calverte. Porque isto não é luxo, isto não é luxo, nós não estamos a falar de algo que está fora do alcance do país. Temos condições internas e temos recursos humanos capacitados, preparados, e temos empresas e temos a base tecnológica necessária para fazer esta transformação e essas mudanças que o país precisa. Depois da visita às instalações do NOS, as duas partes estiveram em reunião de trabalho para tratar questões como a materialização do Simple e outros projetos estruturantes.